Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do ICTGA aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente terminou de matar os anões aqui do deserto, né? E agora estamos indo com o ICT lá para o Vords. Na verdade não para o Vords, mas bateram ali naquelas forças do caos, né? Que vão vir incomodar a gente. Eu vi que tem a caveira de 20 mil aqui, mas eu nem vou pegar ela, porque o dinheiro não está voltando. A renda está bem alta agora. Só tem que focar aqui nas construções aqui de proteção, porque com certeza serão atacados alguma hora aqui. E pode ser que venha outra rebelião também. Porque rebelião não falta na nossa situação aqui atual. Aqui não vou colocar nada, com a subterrânea também não. Agora isso já está bem forte. Vou fazer melhor essa aqui na real, só para melhorar a unidade da guarnição. Para quem sabe não ter que ficar lutando 3 rebeliões por vídeo. Olha o tanto de rebelião que a gente tem, velho. Olha o tanto de rebelião que a gente tem, velho. É aqui embaixo com o Doma Coisas. Eu estava subindo aqui para matar o portão do Tyrion, né? Então, vamos subindo. Srik, pode começar a vir para cá. Ela está batendo essa rebelião aqui. Só vou pegar esse portão de Lotrim ali para mim, mas não vou pegar mais nenhuma cidade aqui do Void. Acho que no máximo só essa torcha malva para fechar a província aqui. E quem sabe ajudar na ordem pública. Mas não vou pegar mais nada depois disso. Eu precisava construir um negócio de ordem pública. Acho que vou tirar esse aqui de plantaria e construir um negócio de ordem pública. O que é o seu amigo? Tori Virezi já está com um negócio de ordem pública. Talvez vou colocar mais um. É, tira esse daqui. Vou colocar mais um negócio de ordem pública. Talvez eu consiga estabilizar essa ordem pública, né? Senão ele vai ficar toda hora fazendo a rebelião. O Kalos não alcança se eu sair daqui agora, né? Posso tentar fazer uma emboscada para eles também. Ataque-los! Ataque-los! Tem certeza que eles vão atacar a rebelião e a resolução automática vai acordar para a vida. Lembrar que tem uma guarnição extremamente forte nas cidades. Lembrando, você não precisa esperar o vídeo acabar para deixar seu like aí embaixo, clicar no sininho, compartilhar o canal com os amigos. Pode ser um dos vídeos de melhores clipes que eu acho que é o jeito mais fácil de divulgar o canal. Então, compartilha lá os melhores clipes. Se inscreve aí nesse canal, por favor. Para eu postar um especial logo, né? Hoje, nesse dia que eu estou gravando, aparentemente o canal está com 599 inscritos. Mas pode ser que o YouTube esteja mostrando errado porque ele sempre faz isso também. No estúdio de criação aparece um número e quando eu vou ver o canal aparece outro. Mas o que aparece no estúdio de criação, que teoricamente seria o mais fiel, está 599. Então, a gente está tipo 1 inscrito perto para o especial subir. Pelo menos no dia que eu estou gravando. E eu quero subir o especial com pelo menos 601 para caso eu perder 1 inscrito, eu não ficar sendo zoado porque eu postei um especial de 600 com 500. E aí E aí E aí E aí vassalos, mandei você tacar os caras lá em cima, mano. Poxa, eu tô sangue ignorado mesmo pelos meus vassalos, né? Pelos três, na real. Até os homens fãs não tô fazendo nada. Às vezes eles falam, às vezes não. Olha a galera, a guerra em mim, provavelmente não nesse turno. E aí, totalmente pelo mar aqui vai ser bem difícil, com tudo isso de pirata aqui circundando a minha província, porque aparentemente só tem esse pedaço do mar, como eu já expliquei pra vocês, né? Eles só perseguem o jogador. Ficam cercando a região do que o jogador tá, do mar. O mar inteiro pra explorar, aí eles ficam no seu território. Ainda não achei um mote pra arrumar isso. Provoado, sob cerco, mate eles. Torquoroale, subterrópole fundada. Finalmente se expandiu, caramba, velho. Que demora. O que acontece? Tomou uma cota tentando expandir isso aqui. Elementos consumidos, aumenta a renda de comércio, renda de devastação, é só pro local, então não compensa. Reduzir a manutenção aqui das equipes de armas e exploradores e rodas da morte seria bem interessante. Hum, essa construção nem é de mod, eu não sei por que que... Aquela parte tá em inglês, acho que esqueceria de traduzir. Bom, coloco isso aqui pra expandir. Coloco isso daqui. Aí, percurso de manutenção a alimentos. O meu alimento tá bem alto, então coloco isso daqui e coloco o outro pra esconder também. Bom, aqui tá dando uma boa renda, essa região aqui. Camper Bad, eu não coloquei um negócio pra você pra expandir, né? Então, coloco agora. O caos bom é que ele não devastou aqui minhas paradas. Coloca outro negócio aqui pra expandir. Eu quero que o Império Spiterrâneo chegue até a Fossa Infernal. Eu vou explodir a Fossa Infernal. Tá, Ikt. Sobe aí, tem outra caveira de 20 mil aqui no caminho. Poderia pegar ela. Não conheço a gente precisando muito, mas... Bom, você fica aí atacando as unidades deles. A dois fracasso seguido, pô. Nossa, e tá um sol muito forte, através da minha cortina aqui, na minha cara. Essas soluções automáticas, meu Deus, cara. Estou quase deixando eles pegar todas as cidades e devastar, porque tá chato ficar mantendo essas cidades aqui. Tanto que eu acho que vou devastar o portal. Se bem que o portal não tem ordem pública, né? Então, de novo, vou ocupar mesmo. Não, vamos só matar aqui. Na verdade, a gente destruiu o... Chideon. Pega o nível 4, que não tem tanta diferença mesmo. Não tem muralha. Lothurn destruída. E assim, não tem mais nenhum elfo no Vorks agora. Nos corredores de detalhes, seria interessante colocar esse exército aqui. Se não estivesse demorando dois turnos. Se bem que é o tempo que eu vou demorar pra recuperar o exército, basicamente, né? Então, pega aqui um. Junta esses malucos aqui, pega outro. Combinação do fósforo infernal, acho que eu não posso pegar ainda, né? Não. Preciso deixar nível 5 aqui. Só falta o dinheiro mesmo. Pra não pegar esses 20 mil, já deixa melhorando, então. Bom, o Zrick, cadê ele? Zrick, Zrick. Vamos esperar a rebelião ali atacar a torre branca, se a gente atacar. Pra pegar o recurso da guarnição aí. Não tem problema. Aproveita e fica aqui recuperando o seu exército um pouquinho. Não tem nada que dá pra recuperar com o turno. Só uma ratalhada. Então pega uma ratalhada aqui de escudo mesmo. Decreto aqui, vamos botar alimento. E pass through. E pass through. Bom, o Altdorf agora pertence ao caos, os orcs perderam, Skarsg is bem machucado, aparentemente. Então o caos está praticamente na minha porta. O Altdorf agora tomou um golpe pesado dos anões de Karek Norn. Só voltaram a ter Karek Asgaras, que eles já tinham. Ó, ó, caraca, finalmente, será que vai? Uma resolução automática, aparentemente, foi bastante para o meu lado aqui. Caraca, finalmente, velho. Não aguento mais ter que lutar nessas batalhas. Eu gosto de batalha defensiva, mas não quando é a mesma coisa toda hora. Uma assessor cal aí, que level que já está. Espero que tenha um level 40 aí. Está com 20 agora eles são. A Karek foi devastada. Então a manada do caos está bem longe ainda. Só os guerreiros do caos chegaram longe por causa da primeira invasão. O culto de Sotek foi destruído. Bom, tenta atacar de novo aqui. Ah, finalmente, meu querido. Aí sim, velho. Coloca espalhar ordem pública. Tá, agora está bem machucada a guardição deles. Mas ainda sem resolução automática está muito em favor deles. Ah, ai ai. Bom... É... Srik ataca essa rebelião aqui. Vamos jantar eles aqui. Ataca de novo. Pronto. Tem rebelião aqui embaixo. O que pareça, não. Então eu descansa um pouco aí na torre branca. Coloca aqui agora... Reagrupar. E... Alguma coisa para beneficiar os mundos da praga. É esse daqui. Bom, o portão que eu peguei por último. O portão do grifo. Vai ser o portão dimensional. Mandaram com sugestão em um dos comentários. O que eu posso fazer? Eu posso passar a passagem em uma montanha. Mas até agora estava de boa. Vamos pegar esse tesouro aí de 20.000 Só pegar mesmo Minha hora da morte, estou a se matar de novo? Eu adoro a gente estar a se matar, não sei por que Espada da grandeza, espada da grandeza é uma arma pomposa com um rico pomo e que confere mais força ao portador no calor da batalha Tá, vamos pôr aqui para a esquerda nível 5 para liberar essa bombinação da fossa infernal logo Mais uma guardação que está absurdamente forte e por algum motivo a resolução automática favorece o outro grupo Mas ok, não te espera, não tem problema Ataca rebelião aí na moral, gente Nível 3 deles, eu achei que estava mais forte, hein Vamos dar um dinheirinho para eles Porque esse emagador de cabeça é o único que eu acredito que pode ser útil Tá, 9.000 aí de presente de vocês, faz alguma coisa de útil com isso, hein O outro eu não vou dar nada, não Perdeu toda a província que eu dei para ele aqui, é um inútil Falando isso, como é que está a sua montanha que eu tenho aqui para você? Perdeu o Grungzint por causa do... Do Boris, né Melhorar essas cidades aqui que estão mais perto porque o caos provavelmente vai me atacar logo logo ali Parravon também pode melhorar Uma cidade que está quase nível 5 também, daria para eu colocar até aqui o negócio da Paraguia de Pestuosa Só que como eu estou em uma região de clima inadequado Todo recrutamento vai aumentar mais um Então vai demorar mais ainda do que já demora para você recrutar uma unidade dessas Então não é muito bom Bom, você pode continuar controlando o vórtice aqui E você vai lá para a Nagarone, meu querido Melhor aqui esse porto... Na verdade, melhor é primeiro esse aqui Focar na guarnição primeiro Embora não esteja adiantando muito focar na guarnição Porque de qualquer forma, não importa o nível de guarnição que eu tenho A resolução automática está favorecendo sempre a rebelião com a unidade nível 1 Aí fica difícil Mas o meu alimento está fluindo que é uma beleza Nagarone chegando aqui no vórtice agora Vai querer pegar várias cidades com certeza Mas só não vai pegar as cidades que é importante para eles Que no caso é o Santuário de Azúria, Lothurn Esse aí vocês não vão pegar não Aqui o Santuário de Azúria é a região mais importante do vórtice aqui Para os elfos Que é onde tem a chama do Azúria Que eu já li para vocês na história lá do Alifianar Dos elfos nobres Que o rei Fênix tem que ser engolfado pelas chamas de Azúria Para ver se ele é digno de ser rei ou não Só esperar aqui para ver o que o caos vai fazer Nada, então eu passo o turno Daqui a pouco chega a invasão dos aneiros do caos Eu acho que eles vão pegar tudo ali A máquina não vai estar preparada para enfrentar os aneiros do caos Não esteve preparado nem para enfrentar a primeira invasão Tanto que o Veneno Negro está com a província de Carasacaraque Por isso que os orcos dominaram a maior parte do território aqui Porque os anões foram devastados pela primeira invasão A parte boa dessa invasão é que depois você vai ter inimigos bem sérios para enfrentar nas Badlands Se você não ficar satisfeito em brigar com o caos Agora o meu beijinho na campanha do Ikti Eu não sei o que eu vou fazer Sério Porque ir até o outro lado do mundo e ir para enfrentar os aneiros do caos Não tem muito sentido se não está me afetando Afinal eu sou um escape, o que eu quero com o salvamento do mundo Então eu não sei se eu quero ir lá e enfrentar os aneiros do caos Deixa lá a galera se virar, se chegar na minha borda eu luto Tá, já temos aqui a primeira rebelião do dia para lutar Então vamos lá, mais uma batalha de circo Ok, vamos aqui iniciar o posicionamento Todo mundo está praticamente desse lado aqui, o que facilita um pouco a minha vida Eles tem alguns voedores, né, então vou deixar aqui uma galera de lança cuidando dessa região aqui Globardeiros aqui para atirar neles Skin, escravos, fundaeros, fiquem aqui Já que não tem torre Não tem torre, vocês colocaram o que? Três ariades, que beleza, hein Bom, vocês aqui sem mostrar a muça Vocês para atrás deles Para atirar em quem já vai chegar perto Catapulta fica aqui para atirar na galera lá Vou até deixar dois aqui na real Vou deixar duas ratalhadas Aqui E aqui Tá É... aqui Normalmente seria melhor que eu botar ratalhadas, né Mas por enquanto eu não vou colocar ninguém lá no muro não Vou deixar a galera aqui embaixo mesmo A gente vai colocando conforme for precisando Meu engenheiro demonologista pode ficar aqui no cantinho Para incomodar eles com magia E... pronto Tá, foca aqui na galera aqui Estão mandando um pessoal para o lado direito aqui Aí é motivo para colocar a unidade Não, pode focar atirando aí na galera que está com a ariade Ela está indo muita gente para o lado de lá Vamos levar mais uma ratalhada para lá Estão achando que vai ser festa, né Pegar escolhidores noturnos ali Fazer só mais um tiro aí que eu vou mudar o óleo de vocês Tá, agora vai no outro Eu vou Não tem mais risco! Vai, 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 vai! Boa! Os격os! CARIM! 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 Tá, tão tentando no outro portão ali aparentemente. Vou colocar uma galera aqui. Os jogadores praticamente vieram todos nesse portão aqui, então traz mais uma ratalhada aqui. Tem que incomodar eles muito ainda. Tem um grupo batendo aqui, mas tem ratalhada para defender. Tá, vem ajudar aqui eu batendo o senhor deles. Os jogadores noturnos tem que segurar um pouco a bomba aí. Pega essa galera aqui. Está tentando subir. Fica aqui os globardeus para atirar por cima deles. Pega o portão aqui, pode entrar velho. Quer dizer, não vou deixar você entrar, mas pode tentar. Vamos franquear aqui por trás essa galera que está tentando entrar aqui. Os globardeiros também podem explodir a cara deles lá. Vamos lá, só mais uma defesa normal na nossa cidade de esquivar. Para de bater no rato aí velho, com o rato. O senhor deles correu. Vamos ajudar aqui no portão então. Eles também vêm para cá. Vocês podem perseguir essa galera aí. Vamos lá ajudar no portão, galera. Vocês vêm aqui. Como é que a gente vai invocar um grupo para te ajudar, meu querido? Ou a gente explode todo mundo também, né? Pode ser. Não, vou invocar aqui atrás. A gente pega ele de surpresa. Que jeito que tem que ser. Pronto. Estão aqui aí. O nosso senhor já está jogando com as magias. Está subindo uma galera aqui. Vou deixar eles serem machucados aí. O nosso senhor está jogando o pé. Essa é uma coisa que está jogando. Não é um grande. Não é um grande. Você esforça? Não é um grande. Eu vou deixar eles serem machucados aqui. Eu vou falar o cara que está jogando. Deixe eu explodir todo mundo aqui com essa pessoa. Vamos salvar o quadro no marco. Não, 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 não. Eu não consigo clicar na unidade aqui velho, agora já se fugiu já E tá bom, vitória heróica Ok, vamos alimentar aqui da rebelião Nunca vamos aprender Mais uma? Ô meu size Vou colocar o máximo já pra ver se eu consigo resolver essa bagaça Finalmente uma aqui eu consegui Nossa Tá, vem pra cá, Iggitch Eu tenho uma dominadora de ordem pública, né? Por favor, vamos fazer Porque ordem pública é um negócio que eu não tenho no momento Mais um atacar na unidade com sucesso Não vai dar pra resolver Vou espalhar uns assassinos aqui pela... Pela região aqui do Vortex Pra eu conseguir bater nessas rebelião sem ter que ficar lutando Sem ter que ficar lutando aí, ó, né? Eu quero dar resolução automática Tá, só aqui que dá pra recrutar? Então coloca... Pode ser você Os assassinos vão ser extremamente úteis Pega mais um aqui, pode ser você mesmo Todo mundo fica atacando unidades aqui da rebelião Tá, já tá recrutada a parada aqui Poderia pegar todos os outros portões pra evitar do Malekith pegar um e... Acabar vindo encher o saco depois com uma guarnição extremamente roubada, né? Tô pensando, acho que eu vou pegar esse aqui Se bem que não, eu vou perder muito... Muito do exército, demora uma vida pra recuperar Só vou pegar esse aqui do caos que aí eu não vou ter que gastar o exército pra colonizar Eu posso pegar um cara qualquer aqui pra colonizar a região também, não gastar o exército Bom, nesse exército aqui do gabronador eu posso tentar recrutar mais artilharia enquanto eu tô aqui parado, né? Embora demore 4 turnos pra recrutar Que não é nada legal Vamos tirar aqui 3 desse Vamos pegar 3 relâmpagos Melhor esse daqui Melhor esse daqui Mais uma rejeição automática com sucesso Segue melhorando as coisas aí porque... Quanto mais batalha de rebelião eu puder evitar é melhor Porque é só perco tempo de vídeo 5 turnos ainda pra melhorar a cidade aí Olha, as facções de Norsk já começaram a invadir aqui Não é que pareça me ignorar não Não reclamo Faço turno de novo Uma hora nosso engenheiro do fim chega lá em Nagarond pra expandir nosso laboratório Eu acho que a região de Nagarond ainda é um clima adequado pra gente expandir E aí não vamos ficar sofrendo igual aqui no Vortex pra construir as coisas, recrutar unidade, manter Eu tô pensando em pegar o exército do Ikti e mandar ele aqui pra bater no Khaos Porque... É complicado, né? Ainda tem que voltar aqui batendo os elfos, né? Não é que cada um deles tão com dois exércitos Eu podia tentar explodir a cidade deles Mas depois que eu explodisse O exército tá do lado de fora Ele ia... Conseguir... Fugir E ia colonizar a cidade de volta A parte boa é que a cidade ia voltar sem guarnição nenhuma, né? Então fica o exército Vou começar a bolar o plano aqui de tentar explodir a floresta de novo Então caso eu consiga ia ser de grande ajuda Pra tirar essa chatice daqui Os anões tão indo putasso pra cima do Khaos Meu vassalo arco inútil fazendo nada Meu outro que eu dei o dinheiro, não sei o que tá tentando fazer Provavelmente tentando se matar Eu vou fazer um tempo pra acabar com a gente Seguir, acessar as tropas, não sei? Os servos do Khaos aparentemente desistiram da vida aqui, né? Eles não estão vindo mais pra cima de mim Ah, na verdade tem a região de cima do vórtice ali que eu posso recrutar de boa, clima adequado É lá mesmo que eu vou, então Recrutador, nem todos foram abençoados com a graça às tuas inteligências necessárias para te cartivar pessoas em torno de uma causa Passou vários turnos recrutando Ok, laionese sob cerco, o que sobrou da rebelião lá, né Rebeliões, rebeliões, saques de rebeliões e blá 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 Tá aqui terminando de construir tudo, aparentemente Pra quem ainda tá recrutando, vamos pegar esse portão aqui E se o Malekith decidir pegar ali a Tordrani, eu vou pegar dele Ó, temos o portão da peste, portão dimensional É... É... Vou colocar aqui o portão É... Portão esquisito O nome da nossa facção aí Tem medo de matar essa galera aí Melhor negócio de ordem pública Aqui não dá pra conseguir porque não tem mais dinheiro Srik, vamos subir aqui pra você bater no caos junto com o Gabronador depois Um de nossos assassinos vem pra cá O outro fica aqui pra baixo, perto de Tori Viresi Que tem rebelião direta também O outro pode ficar por aqui Se precisar ir no vórtice Decreto aqui pro alimento Tá, estamos com os três portões, né Ah, falta o portão da área aqui Mas como tá devastado, eu não vou pegar Três portão aí, tá ótimo Repara essa bagaça aqui Rebelião em Sartosa Tá de boa Poderia melhorar aqui depois o negócio de Sartosa Vamos subir aqui, Kit, cara, vai Vamos ali bater no caos Pra acabar com essa rebelião e parar de espalhar a corrupção Se bem que a gente não é fedado pela corrupção, né Mas vamos dar uma andada aqui pela nossa província A gente vai pelo vórtice aqui por cima Aí já sai perto lá da região Meus vassalos perderam o Castelo Artois Padrão Mas me digam aí nos comentários Quais vocês acham que deveria ser o objetivo dessa campanha Porque eu não sei o que eu quero fazer Eu vou ter que declarar a guerra no Malekith Que pegou a minha província Noctilious Me digam aí o que vocês acham que eu devo fazer Por que que eu devo fazer Do Belegar eu já falei que eu quero defender Quantos anães do caos lá Porque são nossos primos, teoricamente Mas aqui A gente não tem nada a ver com os anães do caos, eu acho Tem que expandir mais o Império Inferior aí na floresta A guarnição deles tá forte Já 17, 20 Com certeza eu quero explodir Não quero enfrentar essa guarnição chata não E o bom é que vai a guarnição e o exército que estiver dentro da cidade Eu só tenho que dar um jeito de esconder a bomba De alguma forma Porque o nível de detecção dela é muito alto Eu tenho apenas uma guarnição O Skaggy tá louco, eu procuro ser minha amiga Os servos do caos estão meio fracos agora A montanha dos abutas Eu não sei se eu vou conseguir defender não, hein Guardar as melhores receitas Os gritos, espasmos e o uso de agonia Só tem importância se o resultado final for útil E ainda mais importante, replicável Ah, não, agora é só que tá de boa O Ipt, vamos continuar subindo aqui Rebelião ali em Marimburgo Não deu nem tempo de terminar de construir a cidade Mais dois turnos pro relâmpago Aqui fica pronto Coloca uma liderança aqui de novo Já que a espada de K&T É a liderança do exército Tem uma rebelião aqui em Toler e Lear Você pode ficar aqui mesmo Bom, aqui não deu uma coisa Vamos pegar a cidade aqui do Marekif Espera, tem que ter tratado com eles? Ih, eu tenho a cor comercial, né Tinha Daqui a pouco a gente ataca então Senão vai dar mó B.O. na minha diplomacia Mas eu posso pegar o Duma Coisas e me aproximar aqui de toda a Lec Batendo o caos Mas eu vou esperar que eu fique mais perto aqui Se esse exército ficar pronto Porque andar ali vai dar corrupção aí, tá? Um pôr Nem lembrava que eu tinha acordo com o Marekif Bom, vamos ver aqui na Floresta de Atoloren O plano da explosão aqui, vamos lá Tá, eu vou tirar esse negócio daqui Olha o nível de negócio que eles têm de detecção Já tem 40 ali Eles têm um negócio de construção pra detectar, né Não, 20 pra detectar E eu tenho um de menos 40 pra me esconder Aí tá menos 20 agora Só que eu só posso ir até 60 Se eu construir a bomba Que é essa daqui Já vai pra 160 o nível de descobrimento Com menos 20 vai ficar 140 Eles já vão detectar imediatamente Assim que eu terminar de construir isso aqui Se eu construir esse aqui, nível 2 Fica 100 Ainda assim eles vão detectar E com certeza eles vão querer esconder Então fica difícil a minha situação aqui, né Mas eu vou construir um negócio pra esconder aqui E ver o que eu posso fazer aí Que ainda eu preciso me expandir aqui em todos, né Mas eu posso também botar um engenheiro de demologias pra fazer isso pra mim Nessa aqui eu não tenho nenhum livre no momento Cadê meu outro? Eu tinha dois, não tinha? Um tá aqui Cadê o outro? Esse aqui não conta como engenheiro de demologias É um engenheiro do fim Ou será que conta? Mas ele que não tem um Gabranador não é um Três assassinos Ué Não era pra estar contando, pelo menos Mas de qualquer forma Quando a gente explodir lá E fazer o laboratório dimensional lá A gente vai poder É... Recrutar mais um Que aumenta a capacidade em um Tá, Zerik Vem até... Aqui Na verdade Um pouquinho mais pra trás aqui Que eu causo alcance ali perto E vamos aguardar aí o exército ficar pronto Bom, doma coisas Pode... Assim que eu descer ali Eu acho que eles vão querer me atacar já Então eu quero fazer tudo de uma vez Então eu vou descer até aqui Fazer um acampar Ficar mais perto ali da região Que eu quase tô alcançando já daqui Então Acho que no próximo turno ali eu alcanço Toranlec Moeira vai pegar o portão não, minha querida O que você oferece? Tá, Zerik 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, já alcança ali. O Isleek também alcança, então vamos atacar aqui o Thorin Lech. Já tá bom de espalhar a corrupção nessa região aqui, né meu querido? Ainda não foi suficiente, então talvez tenha que lutar, vamos aí. Aqui falta um turno ainda, né? Bom, tem bastante cavalaria, um pouco de fantaria. Vamos pegar aqui uns 6 ratos que acho que é o suficiente. Vamos lá. Ok, começamos com 22 efeitos de magia. Eu vou esperar a nossa artilharia chegar perto, então não vou pra cima deles agora. Vamos deixar aqui as unidades espalhadas no momento. Praias tempestuosas, dividir vocês aqui. Assassino, espera que junto com os corredores letais vão ser um grupo só. Vou ficar escondido aqui, ó. Você junto com os outros corredores. Fica aqui. O engenheiro da monologia espera aqui no meio. Tá, vamos esperar a galera chegar aí. Acho difícil o Carlos não querer vir pra cima. Ainda mais quando a gente começar a atirar pedra neles. Eu até prefiro, porque eles têm mais mobilidade do que eu, então... Mais atalhados. Escavam escravos. Os snipers. Agora sim está chegando Catapultas aqui Está vindo mais ainda Tem mais? Acho que não Tá, acho que é isso Espera só os catapultas se organizarem aqui E a gente vai mandar o exército para frente Acelerar até elas se organizarem Estou bem surpreso De o caos não ter vindo para cima Vocês aqui Vai só um tequinho aqui para frente Que eu acho que vai ser suficiente para pegar o câncer Se eles não começarem a correr Ainda não Mais um tequinho Agora acho que pegou Agora eles vão vir para cima Começou a tomar tiro de artilharia A primeira coisa para a máquina é falar Opa, vamos para cima Aguardemos De preferência, mira em alguma infantaria Vai admirar Os monstros Bom, eles não tem nada de monstros Ou de artilharia para eu ir lá pegar Chegando muito perto da minha galera Ali Mas estou gostando, eles vão ser revelados Vocês não sabem que tem ninguém aí Como é que vocês estão indo para aí? Estou twist É, revelou e vamos para cima Sniper, atira aqui nas carruagens Meus outros voedores Nem para ter que pegar essa galera aqui Até a treinadora siga aqui Literalmente é uma batalha muito caótica Pela quantidade de gente que vai estar lutando E aí Vamos botar mais raça aqui para ajudar Os assassinos Assassinos permanecem aqui firmemente Vamos dar discord aqui neles Pegaram aqui minha rota treinadora Deu nem tempo de posicionar ela direito Vamos para cima Vamos pegar aqui o senhor deles É muita loucura quando eu tenho a oportunidade Fico totalmente perdido Mas no fundo deu certo, ufa, ainda nem perdi muita gente, a gente fica dando close quando tem 40 unidades na batalha, você conta com ela, mas eu tenho mais conta com o Carlos que o próprio império, deixa a galera se divertir um pouquinho perseguindo ai Tá bom já Ok, eu vou pegar a cidade aqui no nível 5 já, para recrutar as coisas que eu quero haste de aterramento, quando fincado no solo, esse bastão de obsidiana acalma os ventos da magia por um ínfimo momento, permitindo que o mago conjure um de seus poderosos encantamentos sem impedimentos Ok Fim da ruina, forças sombrias e corruptoras não são bem vindas aqui, falou a facção que usa corrupção Conquistou uma vitória sobre o caos ou norsca várias vezes Tá, para de cobrar atributo por enquanto, põe aqui uma guarnição, construir aqui um negócio dos monstros Põe aqui um negócio de ordem pública para dar uma força também, depois a gente construir o resto Mas essa região aqui vai ser boa para ficar repondo o exército, fazer recrutamento, vai ajudar muito a gente Devia até ter pego essa região primeiro, quando invadiu o Vortex Onde está que é muito forte Ah, imagina, um assassino Um assassino Um assassino Esses dubladores do this aqui é muito bom Tá, chega mais perto da cidade, porושando você atacado para aquele cara sozinho ali Ah, você vai ficar quieto aí mesmo E aí uma guerra tem que voltar Vamos, vai ficar quieto aí O que é bem? Estão indo nos exércitos aí, lutassem os hobgoblins para cima da gente. Me surpreende eles terem ignorado todo mundo que está ali para trás e chegando até aqui em cima da gente. Sendo que eles também estão em guerra com a maioria das facções. Encontramos o clã Ricto. Encontramos o clã Ricto. Encontramos o clã Ricto até o caos chegar. Olha os vassalos pegando o Outdorf. Eu sei o que está acontecendo nessa campanha que os orcs estão com uma tendência a pegar o Outdorf. Tem alguma coisa lá que está atraindo os orcs. Tem que verificar isso aí. Kislev foi destruída. Deixa eu terminar essa passagem de turno aqui. Eu acho que vou encerrar já porque o vídeo está meio grande. O Lothar T está com o Num também. Nunca vi impede ser tão atacado por orcs como essa campanha Vou voltar, voltou, cara que birrufder Os vassalos estão se aproximando ali Ok, cerco, cerco, rebelião, saque, rebelião eminente, blá blá blá, toda a mesma coisa Coloca aqui, só deixa os agentes se moverem aqui Bem que você já cliquei, né? Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está meio grande Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito e por alguma razão que eu desconheço Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do ICTGAR e tchau! Tchau!